Terra e Paixão Anneli está sempre ocupada para dar atenção ao namorado Eu estou te ligando, estou te ligando E você não me atende Aí eu vim aqui Você sabe que eu não saio de casa Sabe que eu passo o dia inteiro em casa trabalhando O dia inteiro ajudando a minha irmã, né? E Odilon nem imagina o que ela faz sozinha no quarto Tô gata? Tá muito vestida Então faz um pix Fala um pix, tá? Ai, já vim pix maiores, hein? Hoje, Terra e Paixão